A peça Escola de Mulheres vai sair em turnê. Quem sabe a sua cidade não recebe esse belo elenco, hein? Imaginou? Então se informe, entre na internet, veja onde está o espetáculo. Fique ligado, Oscar Magrini, Thaís Pacholek e Foreric, mano, pensou na tua frente se ia conferir essa bela comédia? Então tá, mas vamos voltar lá pra peça. Daqui a pouco volto com mais dicas pra vocês. Ela ficou triste e o outro estava fora. Triste? Não. Não? Não. Ela ficou. Por quê? Se eu morro, agora mesmo isso é verdade. Era inspirado o patrão todo instante. Cada cavalo, o cubo, um vila que passava, você vai pensar o camiseta, né? Gente, eu nunca estive ao lado de uma miss. Primeira vez, fico até nervoso. Miss Curitiba, tem que falar, Thaís, que é linda desse jeito. Tem hora que eu li, ai, quero ver de perto. É mais linda pessoalmente. Parabéns, parabéns papai e mamãe, que a beleza não tem igual, viu? Obrigada, obrigada. E a gente ainda tá chegando, né? Então tá tudo sem maquiagem, sem produção nenhuma. Mas então, esse negócio do Miss foi uma grande brincadeira, na verdade, quando eu tinha 17 anos e foi uma... Sabe aquelas coisas pra realizar a vontade da mãe? Aí foi uma brincadeira lá em Curitiba. Não, mas é uma brincadeira que, olha, foi brincadeira muito séria, viu? Foi legal, foi legal. Inês, fale um pouco sobre a sua personagem, Inês. Essa garota mega inocente na mão de um gatuno só, né? Que o Eric é mais sutil. É, mais sutil. Então, a Inês foi um grande presente pra mim nesse ano, porque eu continuo contratada pelo SBT, mas tô sem fazer novela esse ano, justamente pra dar uma folga na imagem. Então, essa peça caiu perfeitamente nesse tempo mesmo, sabe? E trabalhar com o Oscar, trabalhar com o Eric é um presente em dobro. Eles são ótimos. E a Inês realmente é uma fofa, assim, que eu tô adorando fazer. Ela é super mega, mas quando ela se dá conta de que o Arnolfo não está com boas intenções, que realmente quer prendê-la, quer torná-la mulher dele, sem ela gostar dele, né? Ter um sentimento por ele. Aí ela dá uma reviravolta lá e dá um jeitinho de escapulir. Quando estive fora, choveu muito? Não. Você se aborreceu, sozinho. Eu jamais me aborreço. O que você fez, então, nesses nove, dez dias? Mais seis camisas, eu acho. O mundo, cari Inês, coisa estranha no mundo. A maledicência em geral, por exemplo. Algumas pessoas gostam de uma das outras. Uns vizinhos me disseram que um homem jovem penetrou lá em casa em minha ausência. Como você não só ouviu, como também ouviu com agrado os seus discursos. É claro que não acreditei nessas línguas feridas. E apostei até na falsidade às pessoas. Porque eu sou um aposte. Ele é perdido, não é certo. Não é verdade? Não é certo. É certo. É certo. Mais até do que isso. Ele quase não saiu da nossa casa o tempo todo. Essa condição me faz com tamanha sinceridade me prova pelo menos a sua ingenuidade. Mas me diga, Inês. Estou bem lembrado. Eu proibi você de ver qualquer pessoa. Sim, mas você não sabe por que resolvi vê-lo. No meu lugar, teria tento mesmo. Pode ser. Me conte lá essa história. É uma história esportosa e difícil de crer. Eu estava na varanda, costurando ao ar livre. Quando vi passar debaixo do arboreto, uma paz muito bem apessoada. Que vendo que eu ouvia, me fez um cumprimento respeitoso. Eu não querendo ser menos educada. Respondi do meu lado ao cumprimento. Rapidamente ele fez outra referência e eu também depressa respondi. Ele então se curvou pela terceira vez e pela terceira vez eu me curvei. Ele passa, retorna, repassa. E a cada ida e volta se curva novamente. O que é natural olhava fixo pra esse movimento todo. Pois tinha que responder a cada cumprimento. Você encontra muito do universo masculino no Arnolfo? Ou no próprio Horácio? Você encontra alguma coisa? Você vê e fala, gente do céu, existe muito homem assim? Eu acho que sim. Eu acho que nos dois. Acho que tem muitos Arnolfos e tem muitos Horácios por aí. Ninguém quer ser corno, na verdade, hoje em dia. Essa é a realidade. É um título que ninguém faz questão de carregar. Ninguém quer ser. Então, e essa coisa pesada que o Arnolfo faz de prendê-la, de pegar a Inês com quatro ninhos e tal. Eu nunca vi, de fato, essa história. Mas, generalizando, eu acho que tem muitas características do Arnolfo nos homens por aí. E também tem muitos românticos, tem muitos rapazes que realmente se apaixonam, que lutam pela mulher que eles amam e tudo mais. O público, quando vem assistir, o público feminino com certeza carrega uma coisa diferente. A mulher, ela pede mais o carinho, o amor, o companheirismo, a fidelidade. Como que o público reage perante tudo isso? Então, o público se desmancha de rir. Vocês vão assistir hoje, a equipe toda vai assistir hoje, vocês vão ver. Eles dão muita risada. Eu não sei se as risadas são por conta de uma identificação. Aí rola aquele constrangimento. Porque o Arnolfo, o personagem do Oscar, ele fala descaradamente com a plateia mesmo. Então, quando tem casais aqui nas primeiras fileiras, ele aponta mesmo, tipo, você que é corno, você que não sei o que lá, você mulher que é isso. Então, assim, as pessoas, acho que se identificam muito com as coisas que ele fala. O que a mulher não tolera em um homem? Por nada. O que a Thaís não tolera em um homem? Eu não tolero a, não sei se é má educação, mas a falta de cavaleirismo, talvez, né? A grosseria, grosseria, acho que é essa a palavra mais certa. Olha, casado ou solteira? Namorando. Namorado, já entendeu o recado. Mas, com certeza, ela tá sendo namorada, com certeza, deve ser muito gentil. Ela é tranquila, ela é tranquila. Thaís, muito obrigada. Posso dar um beijo numa missa? Gente, o beijo de uma missa é tão diferente, vocês soubessem. Mas antes, uma ótima atriz, super competente. Parabéns pelo sucesso. Obrigada, Cris. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E, confiram, Campinas, estaremos por aí. São José dos Campos, estaremos por aí. Se até 30 de maio der tempo, venha até São Paulo nos assistir. E, muito obrigada. Mesmo que eu morresse, uma caneta tinta e papel não esqueça. A ignorância é o esgurro. Ah, realmente, o rato. O marido é quem escreve. O marido é quem vai matar. Muito bem, gente. Agora entre e goste de te livrar com o maior cuidado. Fique ligado no Cine Cultura. Acesse o site www.cineculturatv.com.br E saiba tudo o que está acontecendo no mundo das artes. Gosta de cinema? Cine Cultura traz cinema. Gosta de show? A gente traz show pra vocês também, ok? Fora outras coisas. Mas daqui a pouco, voltar com mais Escola de Mulheres, né, gente? Para atender você, mulher moderna, exigente e prática, a Intimus Langerie traz as melhores marcas do mercado, valorizando sua beleza e seu conforto. Intimus Langerie. 20 anos de intimidade com você. Quer economia, rapidez e qualidade em sua obra? Blocos Borg tem a solução. Além dos blocos, a Borg oferece calçamentos, pisos, vedação, canaletas estruturais e muito mais. Blocos e artefatos de cimento Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. As óticas estilo oferecem o que é de mais moderno em tecnologia de equipamentos, lentes oftalmicas e armações. Óculos solares, as melhores marcas, excelência no atendimento. E você ainda conta com o apoio de uma personal stylist que dará a você segurança e qualidade na escolha da sua armação. Óticas estilo. Precisão em sua visão. Música Por que pagar mais caro para voar para o mesmo destino? Aproveite os preços da Webjet, a terceira maior companhia aérea do Brasil. A Webjet tem 20 aeronaves, 116 voos diários e tarifas promocionais de lançamento das suas novas frequências. Acesse webjet.com.br Tudo bem.